Salve, galerinha! Todo mundo tranquilo? Bom, no último vídeo nosso aí da aula, a gente viu sobre as variáveis dos operadores matemáticos, né? Os operadores... é matemáticos, mas aritméticos. Bom, enfim. E eu falei que ia dar uma palhinha na próxima aula, que era esse tal de IFE aqui, que é o desvio condicional, né? Então vamos falar sobre isso agora. Agora eu vou falar direitinho, vou explicar melhor. Deixa eu tirar esse monte de tranqueira daqui. Eu acabei não falando sobre o Booleano na última aula, mas eu vou falar sobre ele hoje. Também acho que eu escrevi alguma coisa errada ali, que estava dando erro, mas a gente vai descobrir isso agora, daqui a pouco, que é o problema ali. Bom, vamos lá. Eu vou tirar esse char aqui também, tá? Porque não vamos precisar dele aqui. Eu vou, por enquanto, deixar isso aqui, para a gente trabalhar com isso aqui no início agora. Bom, e aqui eu tenho que tirar esse nome e isso aqui, né? A média é... beleza. Agora está pronto. Vamos dar uma rodada aqui para ver se vai funcionar. A primeira nota é 2, 2 e média é 2. Beleza, recuperação. Tudo certinho. Beleza? Então vamos lá, Luciano. Como é que é? O que é esse tal de IFE? É o seguinte. O programa está correndo o curso dele aqui. E aí, a gente pode fazer um desvio. Por exemplo, vamos supor que aqui eu queira, sei lá, vamos copiar isso aqui tudo aqui para o final, né? Aliás, vamos deixar só um printf, para ser mais simples aqui. Printf. Final do programa. Aí vamos pôr aqui um barra N, barra N, barra N. A gente pode pôr 3 aqui, se a gente quiser assim, tá? Ponto e vírgula. Então, bom, a gente já sabe que esse desvio condicional, ele serve para entrar aqui, caso a condição seja satisfeita, né? Então, beleza. E aí? O que mais que tem sobre isso? É o seguinte. Aqui a gente fez aqui, se a nota formar aqui é 5 e tiver tirado um 10, vai falar parabéns, não é? Vamos deixar a coisa mais complexa do que isso aqui, porque o if tem um se, que é o if, e o se não, que é o else. Além de que a gente pode colocar o if cascateando dentro dele mesmo, como se fosse um if dentro de um if. Então, a gente vai trabalhar essas duas coisas hoje. Como é que a gente pode deixar isso aqui, vamos dizer assim, mais complexo para poder usar essa lógica, mas mesmo assim, funcionando bem. Vamos pensar da seguinte maneira. Se eu tirei menos de 5, eu reprovei, certo? Então, vamos pôr lá. If nota final é menor que 5, certo? Eu vou, então, escrever aqui, printf, reprovado, e um barra ainda para quebrar a linha, e pronto. Beleza? Só que aí, o que eu posso fazer agora? Eu vou pôr um else. Quer dizer o quê? Se não entrar no if, vai entrar dentro do meu else. Beleza? Aí ele vai entrar aqui dentro. Então, ou seja, se eu não reprovei, eu passei. Mas aqui eu fiz aquela brincadeirinha do igual a 5, do passou raspando, e depois eu fiz a segunda brincadeira do igual a 10. Então, vamos incorporar essas duas besteirinhas aqui dentro. If, então, nota final igual a 5, eu posso pôr aqui, então, que printf passou raspando. Beleza? Ou seja, até agora que nós temos. Se for menor que 5, vai entrar no if. Então, se não entrou no if, vai entrar aqui. Aí tem esse detalhe. Só entra nesse else, caso não satisfaça aqui em cima. Beleza? Se ele satisfaz aqui em cima, ele não tem por que entrar no else. Tá? Então, caso contrário, dentro desse else, eu vou executar de novo, vamos dizer, já estou fazendo o recursivo aqui, o if. Eu posso pôr o if dentro do else, eu posso pôr o if dentro de if. Esse if está dentro do else, e eu vou pôr o if dentro de if daqui a pouco. Certo? Então, beleza. Se for igual a 5, passou raspando. Else. Eu odeio quando eu faço isso. Eu gosto de uma pessoa assim. Então, se eu não tirei menos de 5, não foi 5, tem que ser maior que 5. Então, vamos lá. Então, if nota final maior, isso, maior que 5, eu vou executar mais alguma coisa de código. Não é isso? Só que, if, mais uma vez, nota 1 igual a 10 ou nota 2 igual a 10, eu venho e coloco um printf, parabéns, barra n. Eu não coloquei um barra n aqui. Eu estou fazendo uma coisinha aqui, vou ver quem já reparou que está errado nesse código até agora. Galera, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, tá? Eu não preciso pôr ponto e vírgula no if, tá? Ou no caso do else aqui, beleza? Bom, tá bom. Então, olha só. Terminei aqui, beleza? Mas se eu tirei mais de 5, de qualquer forma, eu já estou aprovado. Só que, se eu tirei uma nota igual a 10, eu tenho um parabéns. Só que, assim, ficou estranho, né? Eu quero que ele só escreva parabéns depois do aprovado. Ou seja, parabéns. Você tirou um 10. É a mesma coisa que tem aqui embaixo, tá vendo? Só que de uma maneira diferente. Em vez de ser três ifs separados e aqui, inclusive, eu tinha que corrigir isso aqui para ficar igual. Eu tenho um if, um else. Dentro desse else, olha onde o if acaba. O if acaba aqui. Olha onde acabou o else. O else acaba ali. Dentro desse else, eu tenho isso aqui, tudo de código, tá? Aí, o if de novo. Dentro desse else, eu tenho isso aqui, tudo de código. E eu tenho um if, dentro de um if, também posso fazer isso. Quer dizer o quê? Se eu tirei menos de 5, ele vai falar aprovado. Caso contrário, se eu tirei igual a 5, ele vai falar raspando. Caso contrário, já exclui menos de 5 e 5. Então, só ficou maior que 5, né? Eu nem precisava colocar esse if, maior que 5 aqui. Você entendeu? Porque já não sobrou mais coisa para ser. Então, olha só. Eu fiz de proposta, assim, aqui também, para vocês entenderem. Mas, olha só. Vamos executar assim, primeiro. Depois, eu vou tirar esse if daqui, ó. Deixar só o aprovado e o if do 10 aqui, para vocês verem. Primeiro, eu queria usar o if dentro de um if. Segundo, mostrar aqui o que que realmente faz esse else. Então, vamos... Opa, deixa eu... Só comentar aquela parte ali embaixo também. Essa parte aqui, eu não quero que se repita. Né? E pronto. Vamos rodar. Então, a primeira nota eu tirei um 2 e a outra nota depois um 6. Então, olha só. 2 com 6, minha média é 4 e reprovado. Vamos de novo. Então, eu tirei um 5 e um 5. Então, olha só. Vai. Ah, tá. Eu pus a exclamação depois do barra N, ó. Tirei um 5 e o 5. A média é 5. Passou raspando. Já não entrou naquele primeiro 5. Tá vendo? Deixa eu só corrigir isso aqui que ficou estranho, né? Mas não tá errado não. Tava errado eu. E se eu tirei um 6 e um 6 e um 5? Olha só. A média 5 e meio. Aprovado. E por último, se eu tirei um 10 e um 2? A média é 6. Aprovado. Parabéns. Você tirou um 10. Beleza? Então, funcionou como a gente esperava que funcionasse. Mas eu disse que eu podia tirar esse if daqui, né? Lembrando, se eu vou tirar esse if daqui, tá vendo que embaixo marcou onde fechava? Eu tenho que excluir também. Olha só. Então, eu vou dar um... Vou mandar a executar de novo. 2 e 3. Reprovado. 5 e 5. Passou raspando. E 6 e 6. Aprovado. E 6 e 10. Aprovado. Você tirou um 10. Perceberam que, por causa do else, quer dizer, se a minha condição aqui não foi satisfeita, ele vai entrar aqui? Então, ele já executou aqui? Vocês perceberam isso, né? Então, essa é a ideia do if e do else. Se isso faz tal coisa. Caso contrário, né? Se não, faz tal coisa. Certo? Então, se isso faz. Se não, faz. Se você não satisfeita dessa situação aqui, você vai executar esse pedaço de código. Certo? A gente pode deixar mais complexo aqui ainda para poder eu deixar. Porque é o seguinte. Todos os programas eu deixo para vocês à disposição aí, né? Então, para deixar mais um if dentro de um if, vamos modificar isso aqui um pouquinho para a gente praticar mais um pouco. Para a gente ver o negócio. Então, é o seguinte. Se a nota 1 for igual a 10, parabéns. Eu vou dizer que você tirou 10 na primeira prova. Certo? E agora, deixa eu só identificar melhor aqui. Para quem não sabe fazer isso aqui, para voltar é shift tab, para adiantar é tab. Tá? E agora eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Deixa eu também tirar essa linha daqui que não existe. E aqui, agora eu vou escrever de novo o início aqui. Agora aqui eu vou pôr então nota 2. E na segunda prova. E vamos rodar. Então, eu tirei um 2 e um 10. Parabéns, eu tirei 10 na segunda prova. Então, eu tirei um 10 e um 6. Parabéns, na primeira prova. Então, bom, tá aqui. Ah, não ficou o if dentro de um if. Ficou dois if separados, né, cara? Mas, a gente pode fazer assim, ó. Né? Pode colocar esse if aqui dentro da nota 2. E aqui na segunda prova, também, com espaço. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos recapitular essa parte que agora eu fiz. Menos de 5 é provado. Então, eu vou entrar aqui dentro. Igual a 5, passa o raspando. Então, eu vou entrar aqui dentro. Então, tá provado. Se eu tirei a nota 1 e 10, parabéns. Eu tirei 10 na primeira prova. E vamos passar isso aqui. Pra baixo aqui. Opa, eu copiei uma coisa a mais. Copiei a mais aqui. Foi esse Cedire aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, se eu já fui aprovado. Se eu tirei 10 na primeira prova, tá aqui. Parabéns, 10 na primeira prova. Se eu também tirei 10 na segunda prova, tá. Parabéns, tirou 10 na segunda prova, também. E aprovado de novo. Eu nem preciso ser aprovado aqui mais, né? Eu já falei aprovado ali em cima, né? Então, vamos tirar. Então, deixa eu copiar o CTRL-C, a mais esse aprovado ali. Foi isso mesmo. Então, aprovado. Parabéns na primeira, parabéns na segunda também. Parabéns na segunda. Ou seja, se eu não tirei 10 na primeira, eu não tenho o que fazer aqui mesmo, né? Então, logicamente falando, tá aqui. Vamos lá. Então, eu tirei 10 e 2. Parabéns, tirou 10 na primeira prova. E se eu tirei 10 e 10. Aprovado. Parabéns, tirou 10 na segunda prova. Tirou 10 na segunda prova. E ele, na segunda prova também. E ele repetiu 10 na segunda prova aqui embaixo. Por quê? Por que que ele repetiu? Quando ele tá executando esse bloco de código aqui, ó. Entre os azulzinhos. Quando ele veio aqui, ele falou que deu aprovado. Ele viu que eu tirei 10 na segunda prova e me deu parabéns. Aqui dentro ainda, ele viu que eu tirei 10 na segunda prova e me deu parabéns também. E saiu, certo? Terminou o if aqui, ele saiu. Aqui, ele foi e verificou que eu tirei 10 na segunda prova de novo. Certo? Por quê? Porque eu tirei 10 na segunda prova, então ele vai imprimir de novo. O que eu posso fazer pra evitar de imprimir isso é o seguinte. Vem aqui no nota 2 e põe ele igual a 0. Porque aí, eu já sei que eu já fui aprovado, certo? E eu só, simplesmente, vou zerar pra não repetir isso aqui de novo. Olha só. Vamos executar pra gente ver se funciona. 10, 10. Tiro 10 na segunda prova, tiro 10 na segunda prova também e pronto. Mas se eu tirar, então, 9 e 10, parabéns, tiro 10 na segunda prova. Por quê? Porque ele não entrou aqui dentro, né? Porque eu não tirei 10 na segunda prova pra zerar. Então, ele veio com o valor que tava setado lá em cima e passou aqui, correto? Esses valores são atribuídos aqui, ó. Então, aqui, tava ali 10. Ele foi entrando nos ifs, chegou aqui. Ele não entrou nesse if do nota 2, onde eu novamente modifico o valor pra não imprimir erroneamente isso aqui duas vezes, certo? Então, bom, galera. Eu acho que o mais complexo de if que eu posso fazer com um exemplo assim, nesses exemplos simples que nós estamos, é isso aqui. Né? Em vez de usar esses três ifs assim igual tavam, usar dessa maneira. Posso tirar mais um? Posso. Beleza. Usar dessa maneira aqui. Então, ficou bem diferente. If, else, um if dentro else, né? Outro if dentro else, um if dentro um if. E eu posso, se eu quiser, usar como eu quiser aqui, desde que a minha lógica funcione. Eu tentei explicar mais ou menos a lógica pra vocês. Eu espero que vocês acompanhem. Vai dando pause no vídeo. Escreve no papel pra vocês pegarem a lógica que eu tô falando. que vocês vão ver aqui como funcionou, né? Vocês vão entender melhor caso falte um pouco de lógica aí pra vocês, tá? Mas isso aqui, nada mais é que lógica de programação. É um se e um se não. Bom, galerinha. Eu prometi que eu ia explicar esse booleano aqui, né? Seria melhor explicar ele aqui, embora eu mostrei no vídeo passado, na aula passada lá. Vamos falar sobre o booleano. Primeira coisa pra gente falar sobre booleano, a gente tem que incluir uma biblioteca, né? A mais aqui. STD, BOO. Beleza. Agora tranquilo. Segunda coisa, vamos comentar ele, obviamente, né? Vamos comentar esse pedaço de código aqui que eu não quero mais tratar com essa parte aqui. E vamos falar sobre isso aqui. Outra coisa, eu quero simplificar isso aqui também. Eu já vou dar um valor pra ele na declaração, né? Então, true. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa simples aqui. Eu vou fazer um verificadorzinho mesmo. É ou não é, né? Então, eu vou pôr aqui, printf, verdadeiro e tal. E, else. Ah, vai ter umas coisas que eu tô apertando os botões, parece que não tá aí, ó. Printf, falso. O que acontece, então? Eu disse pra vocês que o if, ele somente executa o código que tá dentro dele, se a condição dele de cima aqui for satisfeita, né? Ou seja, se ela for verdadeira. É a mesma coisa, né? Então, aqui, o if, ele vai simplesmente ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. Igual como aqui embaixo, né? Isso aqui, direto, já é um verdadeiro ou um falso. Tá vendo aqui? E, caso não seja verdadeiro, ele vai executar essa parte de baixo do comando. Então, vamos executar aqui como tá. Tá lá. Verdadeiro, né? Lógico. Aqui é um true. Se eu vier aqui por false, o valor é falso, ele vai escrever falso lá. Beleza. Ah, mas eu não tinha dito que é verdadeiro ou falso, zero e um. Beleza. Um aqui como verdadeiro e zero como falso. Tá lá. Certinho. Da mesma maneira, nós podemos brincar com alguns operadores aqui. Lembra que eu falei pra vocês que exclamação, ele é uma negação daquilo? Ou seja, o que tá aqui dentro agora é um true negado. Uma verdade negada é uma mentira. Então, um verdadeiro negado é um false. Correto? Então, tá lá. Falso. Da mesma maneira, se eu vier aqui e colocar o valor dele como falso e vir aqui e negar ele, ele vai ser verdadeiro. Correto? Então, dentro de um if ou de um last repetição, que nós vamos ver na próxima aula, né? Você pode negar o que tá aqui dentro. Você pode colocar um verificador aqui dentro também, tá? Um verificador, ó. Um booleano aqui dentro do if ou do last repetição em si. Pode negar, etc e tal. Além do mais, o booleano também pode ser comparado com outras coisas. Por exemplo, se eu por algum acaso tenho aqui um verificador porta, por exemplo. Foi o que eu consegui imaginar pra gente poder pensar num exemplo. O verificador porta, vamos supor que eu tô fazendo um projeto com Arduino. O Arduino, quando você usa a interface dele, ele usa C. Um parecido com C, uma linguagem... É um C, um modificado um pouquinho. E se você for usar meu controlador puro, ele também usa C. Então, vamos supor que eu tenho lá uma coisa que eu verifico minha porta. Ou seja, eu quero saber o seguinte. Eu posso ter, por exemplo, um true aqui, né? Eu não vou compilar agora e agora não vai funcionar. Eu posso ter um verificador aqui. Mas eu posso, eu posso criar pra vocês aqui. Um bool verificador porta, né? Igual a falso, por exemplo. Ele vai comparar esse booleano com esse booleano. Se eles forem iguais, né? Quer dizer que essa afirmação aqui é verdadeira. Obviamente, vai entrar dentro do if. Assim como aqui embaixo. Se isso aqui e isso aqui for igual, ele vai comparar. A diferença é que isso aqui é uma variável que eu criei e vou receber do usuário. Isso aqui é uma constante que tá no sistema, né? A diferença disso aqui pra isso aqui é só que aqui as duas variáveis eu vou digitar. Bom, teoricamente, né? As duas variáveis eu criei. Isso aqui tem uma constante no meio. Olha lá. É falso. Por quê? Uma é verdadeira, uma é falso. True é igual a falso? Não. E se eu inverter dá igual? Falso é igual a true? Não. E se eu vim aqui e negar esse falso? Opa. E venho aqui e negar esse falso? Então, esse verificador porta é falso e eu tô negando ele. Então, é um verdadeiro. E esse verificador aqui é verdadeiro. Então, verdadeiro é igual a negação de falso. Verdadeiro é igual a verdadeiro? Sim. Verdadeiro. Tá vendo lá? Então, é assim que se trabalha e que se brinca com booleano, tá? Eu vou, faz de frente, verificador... Vou tirar esse porta daqui, como eu dei, por exemplo. Vou colocar só o verificador 2 aqui pra vocês verem. Né? Pra ele ficar salvo o programa pra vocês aí. Então, é isso aí, galerinha. Sobre booleano, não tem muito mais segredo. Eu não tenho muito mais o que dizer. Ele simplesmente faz só isso. Isso aqui a gente pode usar pra verificar coisas do nosso programa, quando o programa é mais complexo, tá? Então, como eu tô explicando a teoria, parece meio sem fundamento, sem sentido, mas é bastante útil o booleano. E é assim que ele funciona em si. Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que eu tenha conseguido explicar. É um pouco complicado a gente explicar a lógica, assim. Eu tô tentando fazer um vídeo rápido. A última aula ficou bem grande, porque era bastante coisa que eu queria ensinar. Então, eu tô tentando deixar as aulas mais curtinhas, pra não ficar tão cansativa. Espero que não tenha sido muito rápido. Se ficou muito rápido, me falem. Eu regravo tudo de novo, mais devagar. Ou faço um vídeo específico, alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.